Ficar sem dormir, virando de um lado para o outro na cama. Quem nunca, né? Muitas vezes você só consegue dormir às três da madrugada e no outro dia acorda super cansado. Bem, isso pode ter nome. Insônia. Esse transtorno do sono pode afetar mais pessoas do que você imagina, podendo ocorrer por vários motivos, como por exemplo a ansiedade e a depressão. As horas de sono de um ser humano variam de acordo com a sua idade. Um recém-nascido chega a dormir até 17 horas por dia, já um adolescente dorme 11. Enquanto isso, os adultos dormem cada vez menos, cerca de 6 a 8 horas por dia. Depois disso, você deve ter pensado, será que eu tenho transtorno do sono? Então é melhor eu já ir direto ao assunto. Eu sou Antônio Boco e conheça agora as 7 curiosidades mais absurdas sobre a insônia. Número 1. Afeta a saúde. Uma pesquisa feita pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, mostra que a falta de sono é um grave problema de saúde no Brasil. Só para você ter uma ideia, os três medicamentos tarja preta mais vendidos no país são Rivotril, Lexotan e Frontal. Juntos, eles somam o assustador número de 15 milhões de caixas por ano. A insônia tem um efeito muito grande sobre o bem-estar de uma pessoa, gerando alguns problemas como falha na memória, falta de concentração, dificuldade no aprendizado, irritabilidade e até obesidade. Ela afeta o sistema imunológico, deixando você vulnerável para a gripe e outras viroses. Número 2. 11 dias sem dormir. Em 1965, quando tinha 17 anos, Randy Gardner permaneceu acordado 11 dias só para ver como era passar pela experiência. Um detalhe, ele não usou nenhum tipo de medicamento ou droga estimulante. Em um relato do seu neurologista, David Linden, ele conta que durante essa experiência, o rapaz foi ficando com muito mau humor. Seus gestos ficaram agressivos e seu comportamento mais irritável. À medida que o tempo avançava, ele começou a ter delírios. Ao final dessa experiência maluca, os sintomas acabaram e tudo voltou ao normal. Número 3. O caso de Rat Lamb. Cuidar de filhos já é uma tarefa complicada. Já imagina um bebê que simplesmente não consegue dormir? E não é daquela sonequinha depois do almoço que eu estou falando não, viu? Isso aconteceu por absurdos 3 anos. Esse é um verdadeiro pesadelo de olhos abertos para qualquer pai. A história de Rat Lamb é surpreendente. Ele viveu os primeiros anos de sua vida sem conseguir dormir. Esse problema é resultado de uma anomalia rara no tecido cerebral, conhecida como má formação de Chiari. Acontece que, anatomicamente, parte do seu crânio era pequeno demais e acabava pressionando o seu cérebro. Os familiares do menino relataram que ele estava o tempo todo irritado. Não brincava e nem interagia com outras crianças. E a cada dia sem dormir, ele se tornava mais e mais agressivo. Toda essa frustração na vida de Rat e sua família acabou depois que ele foi submetido a uma cirurgia extremamente arriscada. Tudo deu certo e ele finalmente provou o quanto é bom dormir. Número 4. 266 horas acordado. A história de Tony Wright, um britânico de 51 anos, impressionou o mundo. Ele ficou 266 horas acordado em uma de suas experiências para tentar provar que uma parte do cérebro descansa, enquanto outras ficam acordadas. Para o experimento, ele escolheu um bar. Nesse local, ele ficou jogando sinuca e escrevendo em seu blog na internet. Tony diz que para conseguir realizar esse feito, é preciso muito treinamento e uma dieta à base de frutas e nozes e afirma que não é tão difícil quanto parece. Noticiado em 2007, ele supostamente seria um dos favoritos a quebrar o recorde anterior de privação de sono, ficando pouco mais de 11 dias sem dormir. No entanto, por achar uma prática muito perigosa, o Guinness Book, o famosíssimo livro dos recordes, não considera mais o recorde de horas sem dormir. Um dos mais famosos registros aconteceu em 1989 com o finlandês Toimi Sonny, que passou supostamente 276 horas acordado. Número 5. Insônia pode causar morte. Em 1986, os pesquisadores anunciaram no artigo do New England Journal of Medicine a história de um homem de 53 anos de idade que sofria gravemente de insônia. Ele dormia cerca de duas ou três horas por noite. No mês seguinte, ele passou a dormir apenas uma hora por dia. Depois de 90 dias, a capacidade de dormir desapareceu por completo. Isso lhe causou tremores no corpo e dificuldade para respirar. Passado mais alguns meses, ele morreu. Número 6. Filme de terror causa insônia. Assistir a filmes de terror, é claro, causa medo na maioria das pessoas. Mas acho que você não sabia que eles também podem provocar ansiedade, fobias, traumas mentais e insônia. Em alguns casos, o transtorno do sono é um efeito psicológico imediato depois de uma sessão horripilante de filmes de terror. Os pensamentos e as situações das personagens podem persistir desde algumas noites até longos períodos de tempo. Eu sei, mesmo você sabendo de tudo isso, esse gênero vai continuar sendo um dos preferidos dos amantes do cinema. Número 7. Insônia afeta a memória. A falta de sono pode ter consequências mais sérias do que você pensa. Uma delas é a perda permanente de neurônios. Uma pesquisa elaborada por estudiosos da revista científica The Journal of Neuroscience afirma que a falta severa de sono mata cerca de 25% de certas células do cérebro. Então, eu vou te dar um conselho. É melhor deixar as redes sociais bem longe de você antes de dormir. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que as pessoas que têm a mania de fuçar as redes antes de dormir têm mais problemas de insônia e sentem mais cansaço ao longo do dia seguinte. Mas já sabe, né? Dormir demais também faz mal. Só não faça igual um jovem americano que, de acordo com o Guinness Book, dormiu cerca de 164 horas seguidas. Um abraço. Até o próximo vídeo.